Essa baby quer me agar Eu também pensei que comida a banda não funciona e não queria dar Deixa só, achei errado quando o certo disse que a mulher tem força Mas por que deram um visto na pernice? Tipo azar fui cair com uma das piões musas do game A miúda tipo em bala a rija com a máfia O Anzela agora ficou mais pesado que Jane Ela é o Chris, com a defesa e muita gronha Sexo de família se estressa Um tempo de garota estilo do nana toda banda já conhece Sabe o que ele é God bless e como a lindinha diz Toro, diga boni coisa te esqueceram Coro, rabo louco mambo de puxar o zoom Até veio ficar me cano é minha mãe Ninguém foz, ela vive de abuso e quando entra no plato é só fama Todo peixe na rede só escama Só beba as barras máscaras de champanhe Nem nada lhe convém Diz que nem seu plato é boa vida e nem seu fato me refém Qual é o que sou do bairro? É saber que quer me agarrar A saber que quer me ferir A saber que quer... Que... Abusar de mim É saber que quer me agarrar A saber que quer me ferir A saber que que me induzir A saber que quer... Abusar de mim Ela entre, no débito ser Olhei mas fingia que não estava a ver Quero pilotar, pareço mesmo ver Esse corpo então, disse eu mas o quê? Enquanto eu pensava ela tava a perceber Me encostou e perguntou baixinho o que é que tu tá a ver Eu disse tu a ver uma grande mulher Falo do teu corpo e não do teu ser Ela disse tu tá a me ofender Mas continua isso me dá prazer Peguei na cimpa e lhe beijei no pescoço Tirou-me o cinto, quer conhecer o grosso Eu lhe disse se tu fizeres isso Te arranco o cabelo já que tu não usas postiço Vem me sentar nessa Anitta Perguntei o nome, me disse é Dona Ana, mas pra tia Anitta Trancou a porta e me disse Xiu Cala a boca, não dá nem um pio A voz dela é tão sensual Que até o meu subconsciente ouviu Me disse, disse calma, calma, espera aí Vou buscar o meu fone, não saí daí É saber que quer me agarrar É saber que quer me ferir É saber que quer, quer Abusar de mim É saber que quer me agarrar É saber que quer me ferir É saber que quer me ilusir É saber que quer Abusar de mim Ai, não, não Só ela sabe o que quer Só ela é quem pode fazer o que quiser Diz que não tem culpa de nascer Mulher, não é necessário Só existem quatro letras, obedece Tipo quando aparecem os cotas É só confusão, cada um com a sua rota Só gasta em calçados, saídas e roupas Tá tipo a única que Deus abriu portas Got that Baby free Ela tem mais vícios que até uma li Veste furios, ei, se não dá pra seguir Pior que a mana, julha dos namai Diz pra mim, diz pra mim pra esquecer isso Eu já tentei dizer que vou basar Tipo TRX Mas é na bomba como se tivesse feito isso Quando ela vai eu acompanho o tipo só fixo Minha sensação explodem, ganha em dinamite Esse teu pico, é esse Me põe na lua, é de competir Quando deixe-se capir Esticam vidas mesmo sem ter convite Já não sei olhar pra outras babes Já não sei aonde estão meus dedos Estou pedrado, me feriste a mente Tudo stop lento, frio, duro e quer A saber que é me agarrar A saber que é me ferir A saber que é Que é Abusar de mim A saber que é me agarrar A saber que é me ferir A saber que é me ilusir E saber que é Abusar de mim Ai meu mar A saber que é Abusar de mim Ai meu mar Obrigado.